Bom dia a todos, bom dia à imprensa, bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores pelos meios de comunicação, pela internet, pelas rádios. Nós estamos hoje aqui para falar da nova deliberação do governo do Estado de Minas Gerais, que foi publicada neste final de semana, com a vigência já acontecendo na data de hoje, em que houve algumas flexibilizações da deliberação 130, a antiga deliberação do governo, aliás, ela está em vigor, a 130, com essas alterações que foram instituídas pelo governo do Estado de Minas Gerais neste final de semana. Dentre elas, a mais significativa e que nós vamos destacar aqui é a questão do comércio poder trabalhar de maneira remota com retirada no local. Todo o comércio varejista poderá ter a retirada no local. O nosso, então, chamado há algumas semanas no decreto municipal do prefeito, da Eiró, de porta a porta, na prática, será este o procedimento a ser adotado pelos comerciantes do varejo, em geral, para a retirada das mercadorias no local. Outras inovações da nova deliberação do governo do Estado de Minas Gerais, veio a esclarecer pontos omissos em que foram interpretados corretamente pelo município de patrocínio, em razão da necessidade do delivery, posteriormente às 20 horas, para os estabelecimentos de comida, os restaurantes, lanchonetes e afins, bem como regulamentou a questão de hotéis, que nós também havíamos já interpretado com a possibilidade e essencialidade do trabalho dos hotéis, e táxis, mototáxis, também que nós havíamos interpretado como a necessidade desses serviços e também aplicativos, esses serviços como transporte público municipal. A deliberação, ela faz, ela testa alguns comentários, inclusive, quanto à possibilidade de trabalho noturno de empresas do ramo alimentício. Mais uma vez, o município de patrocínio, à frente, também interpretou com essa possibilidade, interpretação diferente, restritiva em relação ao toque de recolher, impossibilitaria, inclusive, indústrias de alimento de poder funcionar e causaria um grande caos social e transtorno a toda a população. Bom, essas novas deliberações entram em vigor de imediato. Estamos fazendo um decreto que já vai ser publicado e disponibilizado aos meios de comunicação nas próximos minutos, daqui a pouco os senhores terão acesso a este decreto, e ele simplesmente replicará o que está no decreto do Estado de Minas Gerais, que é a deliberação 136, que acresceu alguns pontos à deliberação anterior. Em sumo, são esses os esclarecimentos a princípio. Estamos aqui, o secretário de Segurança, para esclarecer pontos sobre a fiscalização, como isso vai funcionar, quais as normas que nós vamos aplicar, e o secretário de Saúde também para os esclarecimentos necessários. Fica aberto para perguntas. Renato Oliveira, Rádio Capital, site Dia News. Bom, doutor Anderson, até, não sei se a pergunta vai ser dirigida diretamente ao doutor Anderson, ao secretário ou ao doutor Danilo. Com essa flexibilização que o governo do Estado está dando nesse decreto estadual, todos os comércios, aqueles considerados não essenciais também, poderão funcionar no mesmo formato que estavam funcionando antes do decreto, que o prefeito Herói havia já editado recentemente, e depois acabou que aquele, acabou não tendo validade por conta desse, do governo estadual. E aí, já um outro detalhe, nós temos aí dia 18 que vence esse atual decreto. Pode que nós teremos, a partir do dia 19, a abertura do comércio, de uma forma geral, ou vai manter dessa maneira? Está hoje. Bom, bom dia, obrigado pela pergunta. Primeiro ponto, quanto ao comércio, o varejista não é essencial. Ele vai poder funcionar, sim, com as regras sanitárias e com a questão do porta-a-porta. Vamos chamar de porta-a-porta o que coloca o decreto estadual, para ficar mais fácil para a nossa população entender. Ou seja, a pessoa pode escolher aquele produto e ir e fazer a retirada no balcão. Isso será uma regra para todos os comércios, mesmo aqueles que não são essenciais. Quanto à validade do decreto, existe aqui uma questão de legalidade sobre até quando vai valer o decreto. Anteriormente, o governo de Minas Gerais tinha colocado até o dia 18. Existem alguns anexos da deliberação prorrogando até o dia 20, algo que nós ainda não recebemos uma informação oficial do governo do estado de Minas Gerais. Quanto à flexibilização a partir do dia 18, o governo municipal está estudando, junto com a sua comissão do coronavírus, qual é a nossa realidade dentro do nosso sistema de saúde, qual é a nossa capacidade de atendimento, sempre respeitando a legalidade, sempre respeitando as decisões judiciais. Posso adiantar para vocês que, desde que iniciou a questão da onda roxa, nós estamos estudando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fala da competência do município para legislar sobre as questões relativas ao coronavírus. e vamos estudar de maneira técnica, responsável, visando a saúde da população e também a saúde do nosso comércio, a saúde das empresas de patrocínio, dos empresários, saúde financeira, eu digo, dos proprietários das empresas, dos empregados, das empresas em geral, porque também nós precisamos equalizar as duas coisas, a saúde pública e a questão financeira. eu acho que essa é a missão que nós temos aí, o comitê vai ter que enfrentar nos próximos dias. Bom dia, Jânio Luiz, Rádio Módulo FM, bom dia, doutor Anderson, secretário Luiz Eduardo, secretário Danilo Pereira. Com relação a academias e também igrejas? Quanto à nova deliberação do Governo do Estado, Jânio, bom dia e obrigado pela pergunta, não há nenhuma referência a esses dois pontos. Como eu disse na resposta anterior, o comitê do coronavírus vai se reunir nessa semana, na quarta-feira, não é isso, secretário? Para deliberar a nossa realidade municipal, a realidade que o patrocínio está atravessando, e dentro dessa deliberação, dessas questões técnicas que vão ser avaliadas, nós aí sim vamos verificar quais as possibilidades que nós vamos adentrar, ou quais as questões técnicas que vão ser prioritárias, e sempre com o intuito de preservar o máximo das atividades da sociedade, viver esse novo normal e preservar vidas, que eu acho que é o objetivo maior. Bom dia, Felipe Rodrigues, Difusora 95, direciona a pergunta ao secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão. Durante esse tempo de vigência do decreto do governador Romeu Zema, durante esse período da onda roxa, esse decreto, essas alterações influenciaram positivamente ou negativamente nos casos da Covid-19 no município de patrocínio? Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Realmente, nós estamos vivenciando, nesses últimos dias, uma queda significativa nos números, mas isso não é reflexo deste decreto da onda roxa, mas sim daquele decreto anterior do prefeito Deiró, quando ele soltou há mais de 15 dias. O decreto da onda roxa, a gente observa que nós vamos ter o resultado daqui a um ciclo de 14 dias. Porém, hoje, nós estamos vivenciando aquele decreto anterior do prefeito Deiró. Tivemos, sim, uma redução dos sintomas gripais e também do número de ativos confirmados aqui no município. Mas vale ressaltar que medida nenhuma, que medida nenhuma legal do Estado de Minas Gerais ou do município, ela não se faz valer se não tivermos a prevenção individual e a proteção individual de cada um de nós. fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido em relação a isso. Não estamos brincando de fazer saúde e saúde pública aqui em patrocínio, porque temos um interesse muito grande de superar esses óbitos que estão acontecendo. Infelizmente, nesses últimos dias, nós tivemos aí a triste notícia que realmente o vírus acometeu várias famílias, vários pacientes e não é o nosso intuito. Mas vale reforçar, Felipe, que a nossa intenção aqui é realmente, como diz o nosso procurador, doutor Anderson Aprígio, é salvar vidas e as vidas são salvas com a prevenção individual de cada um. Secretário de Saúde ainda, Luiz Eduardo Salomão, só para a gente, secretário, atualizar a população de patrocínio, tem mais doses para chegar? Como é que está a questão das vacinas, a faixa etária? Nós, hoje, pela manhã, nos reunimos com a nossa coordenação de imunização do município e também com a coordenação da atenção à saúde aqui, a Fabiana Bustamante juntamente com a Madalene. Nós vamos receber agora, sim, a partir do meio dia e meio, mais algumas doses. Fechamos aquela faixa etária de 75 a 79 anos. Ainda temos alguns idosos dessa faixa etária para vacinar aqueles acamados dos nossos distritos. Estamos fazendo a contabilidade neste momento para podermos encerrar essa faixa etária e começar uma nova faixa etária. A nossa previsão é que nós consigamos fazer a imunização da primeiro dos 74 anos, aí, depois, assim por diante, 73, 72, 71 e 70. mas nós vamos iniciar ainda essa semana com essa faixa etária de 74 anos. Bom, doutor Danilo Pereira, secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, bom dia. Nesse momento, diante ao decreto da Onda Roxa, onde a Polícia Militar está a cargo das principais, podemos dizer assim, as principais fiscalizações no município, como que está o trabalho da Sestran também? Está apoiando, está colaborando com essas fiscalizações e, dentre as reclamações e denúncias, a Sestran continua recebendo e, se sim, de que formas? Bom dia, Felipe, bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas, demais representantes dos órgãos de imprensa. Felipe, nos últimos dias, nós registramos na nossa secretaria a diminuição das denúncias com relação a práticas comerciais contrárias ao que consta do decreto. Este fato, ele se dá em função da conscientização do nosso comerciante que está efetivamente aderindo à luta, à prevenção contra a COVID. Nós registramos ainda alguns casos onde nós recebemos denúncias, inclusive neste final de semana, dando conta de aglomerações em residências. Essas aglomerações, elas contrariam o decreto, a deliberação estadual e, sobretudo, elas causam ainda a perturbação do sossego das pessoas que residem naquela localidade. Inclusive, é importante registrar que, para os casos de perturbação ao sossego, a atribuição para a fiscalização, ela é única e exclusivamente da Polícia Militar por configurar um crime. No entanto, com relação às aglomerações em residências que contrariem a deliberação estadual, a Sestran, em conjunto com a Polícia Militar, ela vem desempenhando nesse papel de fiscalização, onde o nosso objetivo é unicamente evitar aglomerações que causam o contágio das pessoas. Ainda com o secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, só para a gente atualizar, já que é uma segunda-feira, a questão dos leitos aqui na cidade de Patrocínio, porque foi criado mais cinco novos leitos aqui na Santa Casa, como é que está a lista também de espera de pacientes para ser destinados à UTI? Nós tivemos a grata satisfação nesse final de semana de conseguirmos ampliar o serviço em conjunto com a Santa Casa, estendendo de 13 para 18 leitos no sábado, o último. Esse foi um trabalho que foi feito a quatro mãos, é muito importante a gente frisar, não foi um trabalho isolado da Secretaria de Saúde, mas também da Sobretendência da Santa Casa, onde nós agradecemos na última sexta-feira e correu tudo bem no sábado fazer o transporte daqueles pacientes que estavam na UTI geral para a UTI COVID e vice-versa. Então, deu tudo certo, já era por volta de 13 horas do sábado, nós estávamos lá e concluiu com muito sucesso essa mudança. Hoje, nós temos no nosso pronto-socorro, naqueles 10 leitos de UTI que nós criamos, quatro pacientes sendo necessária a utilização do respirador, mais três pacientes na VNI. Então, nós temos aí esses sete pacientes na nossa emergência, ainda temos alguns leitos disponíveis na nossa UTI e também temos vaga lá em cima na Santa Casa. Então, hoje, posso te afirmar, Jânio, que nós temos leitos suficientes para atender a nossa comunidade como um todo. doutor Anderson, só para a gente repetir para o ouvinte, os comércios, gostaria que você explicasse aqui novamente, os comércios vão funcionar com a porta aberta, porém, com a faixa amarela impedindo a entrada, é isso? Bom, Jânio, só para esclarecer para os nossos ouvintes, para que todos possam entender, é possível, sim, com a porta aberta, até acho que, aí, não vou entrar minúcias da deliberação, porque ela não entra nesse detalhe, é até mais saudável, em razão da necessidade de ventilação, e com a faixa impedindo que as pessoas adentrem o comércio, mas que elas possam fazer a retirada na porta do estabelecimento. Obrigado a todos, bom dia, e estamos à disposição no telefone da Prefeitura, da Procuradoria do Município, para esclarecer qualquer dúvidas, quaisquer dúvidas que os ouvintes e telespectadores possam vir a ter. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.